Landing Page Fala aí meu povo, olha o Vanassi aqui de novo, bem-vindos ao Fotologia Vlog Hoje eu quero falar de um assunto que está no hype, está na boca do povo que são as tais das Landing Pages O que é uma Landing Page, Eduardo? Uma página de aterrissagem Landing Page, vem do inglês, né? Página de aterrissagem A página onde você vai aterrissar oriundo de algum lugar Você estava tranquilo, navegando na internet e viu um anúncio, viu um link, viu um post, viu alguma coisa aqui Um post no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social Falava para você sobre um determinado assunto, alguma coisa Como fazer as fotos de newborn do seu bebê sem a necessidade de uma câmera profissional Isso pode ser um bom título Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre como escrever bons títulos Você acaba saindo da sua rede social, você clica nesse anúncio, né? E você cai dentro de uma Landing Page, né? Ou que pode ser conjugada com uma página também de vendas, né? Você pode utilizar os dois conceitos Mas eu vou trabalhar aqui o conceito de Landing Page Como página de captura Aonde o cliente cai E nessa página, o único intuito que você tem É conseguir o nome e o telefone desse cliente Ou o nome, e-mail, o que você preferir O seu objetivo ali é captar esse cliente É conseguir os dados desse cliente Para um contato posterior E fazer alguma oferta Alguma coisa nesse sentido Ou, quem sabe, você pode fazer aí uma página de vendas mesmo, né? Onde você oferta aí Faz oferta de um ensaio Uma promoção Alguma coisa que o cliente vai ter que deixar os dados do cartão Alguma coisa para comprar, né? Obviamente o que eu estou falando até aqui É o que eu acredito que seja certo Isso não pode Isso pode ser que não seja o que você acredita Se não é o que você acredita Por gentileza, me diga o que você acredita O que você acha Onde eu estou errando Ou então O que eu poderia ter dito melhor Ou o que você pode acrescentar ao assunto Cria aí nos comentários Quero muito saber a tua opinião também O que você precisa entender Sobre landing page, basicamente É que ela só tem um intuito O único intuito dela É fazer com que o cliente tome uma única ação Ou é deixar o nome e o telefone Ou é comprar Ou seja Você quer que ele faça uma coisa só lá dentro Só uma coisa Então por isso Que você não vai colocar na sua landing page Links para seu site Artigos para a pessoa Não, nada disso A pessoa tem que consumir o conteúdo Que está ali dentro Mas todo o conteúdo que está dentro Dessa página de captura Ele é pensado para que a pessoa Seja convencida De que ela deve deixar os dados Para que você contacte depois E para uma posterior oferta Ou para um posterior bate-papo Ou qualquer coisa nesse sentido Usabilidade da landing page é essa A landing page ela não tem outro objetivo Ela é um sitezinho Vai, para eu conseguir te explicar de uma maneira mais simples Ela é um mini site Onde você vai resumir as informações E você vai escrever de forma persuasiva Inclusive a escrita dentro de uma landing page Ela tem que ser muito bem pensada A gente tem que pensar as landing pages pelas dobras O que é uma dobra? Uma dobra é um rolar de mouse Ou seja, uma tela Imagina que você entra lá na landing page E você está vendo uma tela Quando você rola para cima Você passa de uma tela para outra tela Você passa uma dobra Cada dobra tem que ser muito bem pensada Em função de gatilhos mentais Em função de apresentar o problema que você resolve Em função de fazer oferta De dar aquela realçada no problema De apresentar solução Prova social Existe uma metodologia para criar uma landing page Inclusive lá dentro da minha mentoria Eu tenho horas falando sobre landing pages Sobre como você escreve de maneira persuasiva Sobre todo esse tipo de coisa Para que você possa aplicar Então se você quiser me ter como seu professor Aí abaixo do vídeo Tem aí os dados para que você entre Na minha landing page Entendeu? E deixe os seus dados Para que quando nós lançarmos a próxima turma Eu possa te contactar Te oferecer Te fazer uma oferta Da minha mentoria Mas voltando aqui ao assunto Então a landing page Ela tem esse objetivo O legal da landing page É que a landing page Ela vai te gerando um banco de dados Ela vai te gerando um cadastro Com os dados desse cliente E as landing pages Elas são interessantes Porque caso você não esteja conseguindo conversão E você pode medir a conversão Das landing pages Com várias aplicações Que tem no mercado aí Vários aplicativos do mercado Você pode se utilizar Para medir as conversões Da sua landing page Você pode ver, cara Entraram 100 pessoas Porém só uma me deixou os dados Então quer dizer Que essa landing page Está com 1% de conversão Enquanto O que você faz? Você abandona Você para de fazer As suas páginas de aterrissagem Você para de fazer As suas páginas de venda? Não Você não para de fazer As páginas de venda Por quê? Porque essa é uma metodologia Extremamente funcional E é uma metodologia Que funciona Se eu pegar para você Aqui o exemplo da Amazon Cara, se a Amazon Quando você acessa lá a Amazon Você acessasse Uma página institucional Mostrando lá A porta lá Que eles usavam Como mesa No início da empresa Tal, 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 tal Aquilo venderia? Não, aquilo não vende O que vende São as páginas As mini páginas De vendas Que eles têm dentro Do grande portal da Amazon São mini landing pages Que quando você procura Por um produto em específico Você encontra Aquela landing page No Google Ou em qualquer lugar que seja E você clica E cai direto Na página de vendas Uma página Que tem o único intuito De te fazer a venda Daquele produto Olha só Que coisa legal Você está entendendo agora O conceito de landing page Então o que eu quero dizer Para você É que você não pode abandonar As suas landing pages Ah, mas ela não Se ela não estiver Convertendo tão bem assim O que você tem que fazer É duplicar essa landing page E corrigir essa landing page Você tem que fazer Alterações nela Você altera o que está escrito Você altera as imagens Você altera as cores Você altera uma série de coisas Até você conseguir O resultado ideal Com a sua landing page Eu estou testando Um foco diferente Nesse vídeo Tomara que esteja ficando bom Porque eu estou gostando Desse conteúdo aqui Então o que você vai fazer É alterar a landing page E não abandonar a landing page E não abandonar o processo de captura Via landing page Resumo da ópera Faça páginas de captura É isso que é uma página de captura Assim que funciona E essa é a estruturação A estruturação básica Com o que você deve fazer Para testar essas páginas Uma contra a outra Para ir obtendo aquelas Que tem o melhor resultado Quero te convidar Para que você curta Esse vídeo Eu vou ficar muito feliz Se você curtir Mais feliz ainda Se você se inscrever no meu canal Se inscrever no canal De Fotologia Que a gente se empenha bastante Em te entregar o melhor conteúdo E nós estamos rumo Aos 100 mil inscritos Então te inscreve aí Cara Te inscreve Assiona o sininho E faz toda aquela coisa Porque logo nós chegaremos Nos 100 mil inscritos Eu vou fazer um conteúdo Muito especial Quando a gente atingir Esses 100 mil inscritos Certo? Da minha parte Era isso Vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau